A Rádio Gazeta me apresenta Programa Agostinho Fernandes Com Agostinho e Anacis Anacis é com você Oi gente, boa tarde Boa tarde, mundo, boa tarde The Field E hoje, para vocês podem ver Não está aqui do meu lado o meu divo Porque ele está fazendo sua agenda Que vocês sabem que é muito ocupado Boa tarde, meu amor Mas ele está conosco pelo telefone Agostinho Fernandes Maravilhosas Como você está? Estou com saudade Cadê o meu divo do meu lado? Eu estou bem, graças a Deus Trabalhando muito Amém, como você está? Onde você está? Conte pra nós Em qual parte do mundo você está Agora, nesse momento Estou em São Paulo Mas eu logo logo já embarco pra Chicago Nossa, eu vi que você está fazendo Gente, eu não sei como que o Agostinho consegue Eu fico com ele aqui em Miami Ele faz 5, 6 agendas dia Mas é 3 horas, é 10, 14 horas Trabalhando esse homem, não para Que bom, Agostinho está fazendo muita falta Eu gosto de trabalhar, né? Eu adoro trabalhar E que permaneça assim, né? Por favor Me conte O que nós temos? Já estamos aqui, estamos entrando Vamos enviar o link pessoal Está aqui a fotinha deles Todos os vocês estão vendo Eu estou compartilhando nesse momento Ok, amado Eu aqui, Agostinho Vamos lá, mas A Jana já entrou aqui Jana, um beijo Indiana sempre conosco Vamos lá Hoje queria começar, Agostinho Te fazendo um comentário, sabe? Que eu fiquei sabendo Que você está com uma paquera por aqui Isso é fofocas de paparazzo Se confere Com o que? Com uma paquera Eu? Fiquei sabendo, olha E eu como... Eu sou sua parceira do programa Mas eu tenho que contar, entendeu? Quem dera? Isso não confere Fake news É, quem é? Só eu Eu estou Eu estou paquerando Estou pegando o pincel Estou pegando as maquiagens É verdade É, gente Então não confere Não é verdade Então O que eu queria ver com você É o seguinte O que você achou Da visita De nosso presidente Amado Bolsonaro Aqui nos Estados Unidos Há quatro, três dias atrás O que eu achei O que você achou É Sabe que todo mundo está me perguntando Eu imaginei Que as pessoas deveriam estar te fazendo O que eu achei Da ida do nosso presidente Para os Estados Unidos Ana É o seguinte Na verdade Que a gente não tem acesso Total A tudo que aconteceu No país Nos últimos anos Realmente Nós não temos Acesso Mas O que eu vejo Assim A minha visão Como empresário O Brasil Ele é uma empresa Claro E o presidente Ele é Ele é a cabeça Dessa empresa O que eu acho Ele está fazendo De tudo Para inserir O Brasil No mercado Que realmente Interessa Porque o povo Ficou falando Ai, mas a gente Já tem tratado Com a China É Eu fabrico na China Ana Para a China Vender um produto Para mim No preço que eles vendem É porque eles devem Comprar a nossa Matéria-prima Por preço de banana Então assim Eu acho que é um assunto Bem interessante Para falar por quê Eu acho Tá Vou te dar um exemplo Vamos supor Que eu tenho ouro Eu aqui Eu, Agostinho Tenho ouro Certo E você E você Ali na sua casa Que está ouvindo O programa de rádio Tem banana Sim Só que temos Um problema Eu sou uma pessoa Péssima De relacionamento Eu não conheço Outros empresários Eu não consigo Me inserir Na indústria Porque eu não tenho Planejamento Mesmo que eu tenha ouro Mas você Que trabalha com banana Você exporta a banana Você Processa a banana Você tem muitos Clientes Que tem supermercado Que compram a sua banana Sabe o que pode acontecer A longo prazo O meu capital O meu capital Não está girando O seu está Sim Uma hora Uma hora Eu vou precisar De dinheiro Pra me manter Porque eu tenho ouro Mas o meu capital Não está girando E você Que tem o seu capital Girando Vai acabar comprando O meu ouro A preço de banana Porque eu vou estar Apertado E vou vender pra você No preço que for Sim No preço que você quiser pagar Porque é assim que funciona o comércio As pessoas vendem Conforme o preço Que elas Que elas têm condições De receber Então eu acho Que o que ele está fazendo É Ele está tentando Achar o mercado Certo Pra vender O nosso ouro A preço de ouro Pra não precisar Pra não precisar Acabar vendendo O nosso ouro A preço de banana Por falta de mercado Entendeu? Verdade Porque Porque Essa relação Entre os países É igual O relacionamento Entre empresas Vamos suprir Eu, Agostinho e Fernandes Tenho uma linha de cosméticos Porque não adianta Eu ter a linha de cosméticos E eu não ter Contato com empresários O empresário A loja Que compra a minha linha Pra revender Ele me conhece Ele tem Ele tem um relacionamento Comigo Ele não vem Só pra comprar a minha linha Porque sim Ele vem Porque a gente tem Um relacionamento Então eu acho Que ele está fazendo Ele está construindo Relacionamentos Pra na sequência Vender o nosso peixe Sim Eu vi algumas matérias Algumas pessoas falando Na minha opinião Super concordo Com você E acho Que ele deve fazer Isso mesmo Em geral Não só os Estados Unidos Porque nós precisamos Ter essas parcerias E algumas Eu acho que na verdade Os críticos Alguns comentários Dizendo que ele voltou De mão a banana A banana De mão a banana Desculpa Então assim Não concordo com isso Porque qualquer Não porque a gente Porque os brasileiros Não conseguiram o visto Muita gente Fazendo essa Essa ignorante Sentença Isso aí pra mim É uma comparação Ignorante Porque assim Não é que o brasileiro Tem que fazer visto Pra ir pros Estados Unidos Porque os Estados Unidos Tem preconceito com o brasileiro Eles tem um problema Gigante De imigração Eles tem um problema Gigantesco De imigração E todo mundo Quer morar nos Estados Unidos É a verdade Ninguém quer Vir pra baixo Ninguém quer sair Dos Estados Unidos Pra morar na América Latina Ninguém quer sair Da Europa Pra morar na América Latina Mas nós Da América Latina Queremos Se inserir no mercado Deles Então eles 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 tem que ter Esse controle Até porque nós Por exemplo Nós não temos aqui Atentados Nós não temos Terrorismo No nível Que eles tem De bomba Tem terrorismo Sim Lógico Do pessoal Armado Nas favelas E tudo mais Mas assim Não chega a ser Um terrorismo Das pessoas Irem Que nem acontece Nos Estados Unidos Sim Então Não sei Eu acho Assim que E a verdade A verdade Que eles são Uma potência Então assim Quem tem poder Quem tem poder Quem tem estrutura É quem pode exigir mais Nós não podemos Exatamente Respeita e aceita Né E vai buscar Construir exatamente Como você disse Os seus contatinhos Mas não quer dizer Não quer dizer Que daqui uns anos O Brasil não vai Se tornar uma potência E aí sim Nós vamos ter condições Sim De escolher A dedo Quem nós queremos Aqui Exatamente É isso que ele está Buscando fazer Com todo o seu ministério Né Com seus Eu acho Eu também acho Eu particularmente Sim Eu estou vendo Que ele está Fazendo um trabalho Minucioso Sim Que ele está Fazendo um trabalho Que é um passo De cada vez E que as pessoas Estão esperando Um resultado Muito rápido Não vai ser Da noite pro dia Eu até estou achando Que pra O tempo Que ele está Ele já conseguiu Fazer bastante coisa É porque Por exemplo Que nem aeroportos Eu também concordo As pessoas reclamam De privatizar Negócio Mas é o seguinte Ana 10% De mil reais É dinheiro Agora 10% De nada Não é nada Sim Então assim Melhor Melhor Botar esses Negócios aí Pra funcionar Movimentar o turismo Movimentar Companhia aérea Empregar pessoas Porque se abre um aeroporto Se o aeroporto Volta a funcionar Vai voltar Até fluxo de voos Então vão ser Contratados Novos Novas Aeromossas Piloto O pessoal do aeroporto O pessoal da limpeza Então isso gera Uma movimentação Que é melhor Do que não ter nada Exatamente Eu super Super concordo Com você Eu adoro Agostinho Muito gênio Aí estão aqui As pessoas Eu tenho que ler Porque se não Vocês vão brigar Daqui a pouco Briga comigo Você é super consciente Deveria dar palestras Políticas Eu achei essa interessante Por isso que eu quis ler Você enxerga longe Por isso esse seu sucesso Gigantesco Poderíamos fazer Começar a ter opiniões Sobre Agostinho Opiniões de Agostinho Sobre política Porque eu acho que você Bem soma Ah Falar nisso O que você achou De Temer preso Você soltou uns foguetes Aí E eu não falei nada Só você bateu palma Eu sabia que estava Vindo isso Eu estou só acompanhando Mas na verdade Estava tudo Tão bagunçado Tão bagunçado Que todo mundo Deve estar envolvido Em algum tipo De corrupção Exatamente Porque o Brasil Estava num nível Em que as pessoas Estavam vendo Aquilo como normal É verdade E exatamente Ah roubou Ah todo dia Vai um preso Tudo aconteceu isso E a gente achava Que era normal Agora que está todo mundo Sendo preso As coisas estão As pessoas estão Ficando assustadas Porque são pessoas Que nunca imaginaram Até vi a declaração Do Moro ontem Ele falando Não eu fiquei sabendo Difícil né Complicado É a política É a política Mas vamos evoluindo E que esperamos Que Bolsonaro venha E esteja aí Nós temos convidado No programa hoje Não Temos a Kátia Arruda Que vamos ligar pra ela Em breve Vamos falar de sexualidade Num assunto que você adora Eu ia te fazer uma surpresa Mas aí você perguntou E você já quer falar Com a Kátia? Eu quero Então tá bom Então vamos ligar pra Kátia Só um minutinho Estrava por favor Inclusive enquanto isso O pessoal na live Pode tirar dúvidas Pode perguntar Fazem perguntas Que nós vamos responder Exatamente pessoal O que vocês quiserem perguntar Nos perguntem Estamos aqui para vocês Vamos Estamos ligando Vamos ligar pra Kátia Só um minutinho Estamos aqui 3, 4, 4, 3 Didi Nosso técnico Que as zonas internas Chamando Kátia Arruda Agora vamos ligar Gente Pra Kátia Arruda Vamos falar sobre sexualidade Era surpresa pro Agus Mas Ele já perguntou Vamos contar pra ele Vamos lá Ligando pra Kátia Oi Ana Tá me ouvindo? Boa tarde Kátia Tô te ouvindo Tudo bem? Oi Kátia Tudo Boa tarde Ana Boa tarde Agustin Tá me ouvindo também Kátia? Kátia tá ouvindo Agustin não Temos que colocar no vivo a voz de Agus Um minutinho Agus Ajude-nos Ah ok Kátia Vê se você está ouvindo Fala com ela Agus por favor Oi Kátia Tudo bem? Tô ouvindo bem baixinho Mas tô te ouvindo Deixa eu aumentar aqui Tudo bem querido Boa tarde Tudo bem Graças a Deus Ok ok Todos nós estamos nos ouvindo agora Kátia seja bem vindo ao nosso programa É um prazer recebê-la Já te conheço E gostaria de apresentar para Agustin Ele Era uma surpresa que eu ia fazer pra ele Porque eu sei que ele adora esse assunto Eu sei que ele gostaria de estar aqui presente Mas ele lá do Brasil vai participar E ele com esse gênero Essa cabeça maravilhosa Essas tiradas dele que eu amo E vamos falar hoje sobre sexualidade Né não Kátia? Kátia é especialista em sexualidade Agustin Então o que vamos começar? Qual o assunto que poderíamos começar? Pessoal Eu tenho uma dica porque as pessoas perguntam muito Ok, diga Kátia, é o seguinte Tá me ouvindo? Tô, querido Tô te ouvindo Em algumas religiões Ser homossexual não é bem visto Né? E a partir disso Eu particularmente Eu frequento a igreja evangélica Eu sou muito ligado a Jesus A Ana sabe A partir disso Lógico Isso aí é a partir de Diferentes interpretações De traduções da Bíblia E como você sabe As traduções não são exatas Né? Mas o que que acontece? A partir disso Tem circulado esse Esse negócio De que a pessoa Dejou de ser gay Dejou de ser homossexual Dejou de ser lésbica E agora não é mais O que que eu penso disso? Eu acho que as pessoas Em geral Independente da Da orientação sexual Que elas As quais elas Elas pertencem Elas têm em si Essa opção De Praticar ou não Por exemplo Por exemplo Uma mulher Que é traída No seu casamento E que na sequência Decide Decide Não se envolver mais Com homens Então assim Ela não está Praticando A sua sexualidade Mas ela não deixou De ser heterossexual É isso? Procede? Procede Primeiro Deixa eu só dar uma Pincelada Sobre o que é sexualidade Né? Bem rápido Porque A sexualidade Ela define Ela faz parte Da personalidade De cada pessoa Sendo uma necessidade Básica Que é um aspecto De nós Seres humanos Né? Nós fazemos sexo Também por prazer E a sexualidade Ela influencia Os nossos pensamentos Nossos sentimentos Ações Interações A forma como Nós buscamos O amor Também Portanto A saúde física E mental É tão importante Quanto a saúde sexual Tão bonito Né? Mas quem disse isso Foi a Organização Mundial De Saúde Só estou dizendo isso Agostinho Para as pessoas Entenderem que Sexualidade Ela é mais ampla Somente do que O ato sexual Respondendo a sua pergunta É As pessoas Têm muito É O preconceito Às vezes Fala de não entender O que é a homossexualidade Que é a orientação sexual Né? Exatamente Muitas vezes Ela não deixou De certo Eu concordo Ela não deixou Mas Eu estou tendo Muitas têm Eu atendo No consultório Que Aí agora Eu quero ter Uma Estou chateada Com os homens E quero uma experiência Com mulheres Ela vai Até gosta Mas a orientação É assim A orientação Para as pessoas Entenderem É como se fosse Por onde eu me oriento Né? Então o meu coração Que é a relação Homoafetiva É de afeto A sexualidade Também Ela está relacionada A afetividade Então sexualmente Ela pode ter se relacionado Com uma mulher Mas ela não sente afeto Por mulheres Porque ela é hétero Eu gostaria de fazer Uma observação Muito rápida Às vezes as pessoas Que Que ficam homens Ou mulheres Que às vezes Ficam em prisões Né? Ficam Enfim Estão na prisão Lá E isso acontece Então tem muitas As pessoas Ficam enclausuradas Com pessoas do mesmo sexo E ali Elas rolam A atividade sexual Porque faz parte Da necessidade do corpo Né? Lindo E aí quando elas saem de lá Elas têm relações héteras Porque está relacionada A afetividade E não só Ao sexo Na necessidade da carne Isso Porque É orientada Tem a orientação De pessoas Que vão experimentar Ou não Mas aí tem um afeto Né? A afetividade também A sexualidade Ela está relacionada A afetividade também Que interessante É bem complicado Né, Agostinho? É, mas o que Mas o que eu quero Que você explique Para as pessoas É que É que Se é isso Que eu estou pensando A pessoa Ela não beija Dizer hétero Ou de ser gay E o de ser lesbica Ela simplesmente Dá uma pausa Na sua orientação sexual Isso Ninguém deixa Né? É o que eu estou falando É a orientação Ninguém deixa De ser homossexual Até porque E nem heterossexual Porque Porque isso é genético A pessoa nasce Né? A pessoa nasce Homossexual Até porque Antes as pessoas Já sabiam que isso Era doença Né? Até o final Era homossexualismo Né? Tal Não, não é É homossexualidade E que E tem pessoas Que são homossexuais Porque elas Elas se relacionam Com as pessoas Do mesmo Gênero Né? Héteros Pessoas de gênero E os bissexuais Também Existe preconceito Com pessoas Como é que se relacionam Com o homem Com o homem E com a mulher É isso que eu pergunto Na verdade Kátia Quantas Quantas orientações Sexuais Existem hoje Porque são muitas Na verdade Nem eu sei Tem um livro É muito complexo Que fala dos 11 sexos Né? Que Então pessoas que são até Asexuadas Né? Então Para os ouvintes Nos entenderem Tem os 11 sexos Mas gêneros Gêneros Né? Eu nesse momento Estou assexuado Kátia Tem 11? Ele está assexuado Eu estou numa fase Assexuada Kátia Ah rapaz É porque você está Com uma relação De amor com o trabalho Querido Mas eu ouvi No início Que a Ana Diz que você estava Com um paquete Em Miami Não Então Não sei de onde Bom seria Eu fiquei sabendo Numa notícia Eu vi numa fofoca Quer dizer Você que está perto Não sabe Né Ana? Mas você está Destinando aí A sua testosterona Né? Porque você está aí Bem Ele fica aí todo gato Fica todo mundo desejando Esse corpinho lindo Agora volta Agora eu fiquei curiosa Tem 11 gêneros? Não 11 Não 11 gêneros não 11 o que? 11 sexos 11 sexos Desculpa Orientação sexual A forma de falar O hétero O bissexual Tem Cadê os outros velhos? Eu não conheço Tem os outros também Mas eu Eu como especialista Em sexualidade Eu resumo O hétero O homossexual E o bissexual Então pronto E aí tem E aí se Entrar E os gêneros São masculino E feminino E temos que respeitar As pessoas transgêneras Né? Ah sim Isso a gente tem que falar Que aí depois De uma outra hora Vocês quiserem A gente entra mais fundo Exatamente E o que devemos mesmo É respeitar O que cada um faz Com o seu corpo Não é verdade? Exatamente Né? Eu só queria fazer Consensual E seguro Desculpa E pronto E prazeroso Deu pra ouvir? Voltou sim É porque deu uma travada Independente da opção Da sua opção sexual Você é um ser humano incrível A Amanda tá falando aqui E é lógico Esse negócio de religião Que o Agostinho citou agora É independente Né? Religião é uma coisa ali Que eles Eles acreditam numa coisa Mas a sexualidade Permanece a sexualidade Né? Não vai mudar A sua sexualidade Você mudou Por exemplo Você converteu Né? É Quando eu falo de religião É Não é que é complicado Eu acho que nós temos Que respeitar As religiões E as crenças De cada pessoa Né? Exatamente Quando a gente fala De crença limitante Talvez a minha Eu posso dizer Que a minha é Mas jamais Que a sua é Né? Eu acho que eu devo Respeitá-la Claro Eu ouvi uma Eu ouvi uma citação Do Agostinho Quando ele Batizado Ele falou uma coisa Muito bonita E eu gostei bastante Que ele falou Que é a relação Dele com Deus Acabou Linda É a nossa É Eu acho isso Muito legal Então assim É a minha relação Que eu tenho Com o Divino Meu Pai Celestial E o Universo Eu tenho que respeitar Eu tenho que respeitar isso Mas Sabe o que eu gosto De deixar claro? Nós podemos falar De sexualidade Na maioria das religiões Para você ter ideia Eu dou palestras Eu não tenho Eu, Kátia Falando um pouco de B Eu não tenho religião Eu me considero universalista Mas eu acompanho Uma célula evangélica A pastora me chama Eu vou lá e falo Entendi Eu quero que você venha E fale Então assim Estamos aí Para falar de sexualidade Se percebe bastante Que temos que falar isso Até porque É Faz parte da nossa vida E para que a gente Não tenha Prejuízos E porque as pessoas Não sofram Como estão sofrendo Sem querer falar Nada pesado Mas Temos que aceitar Que é a nossa energia Faz parte da vida da gente Claro Sem dúvida Agostinho Eu gosto de De falar nesse assunto Assim Sempre que posso De uma maneira Também delicada Porque Sabe o que eu acho Cati? Que às vezes Essa Interpretação Faz com que As pessoas Que são Homossexuais Lésbicas Enfim Se afastem de Deus Por conta Desse detalhe Então o que eu tento Falar para as pessoas Sempre Que Deus Ele ama todos nós E que Ele conhece O nosso coração Ele sabe Que Ele conhece O nosso coração Então a partir disso O que eu sempre falo Para as pessoas Que a gente tem Que é muito bom Faz bem Procurar Deus Faz muito bem Melhor A nossa qualidade De vida O nosso dia a dia A nossa disposição Não entanto As pessoas Têm que tomar Consciência De que nós Vamos na igreja Para procurar A presença De Jesus E o amor De Jesus E não Para agradar Crentes Os outros Que estão lá dentro Porque as pessoas Que estão lá dentro Elas também Têm os erros Delas Claro Todo mundo É pecador Somos todos Pecadores Independente Da sexualidade Desculpa Pode completar Desculpa É por causa Do delay Mas é justamente Isso É a sua relação Por isso Eu adorei O que você disse Não estou falando Isso Porque eu concordo Mesmo A Ana me conhece É a nossa relação Com Deus Por que vamos A igreja Porque muitas pessoas Juntos Somos mais fortes Mesmo Mesmo que as vezes As pessoas reparam Uma na outra Somos seres humanos Mas O bom De você estar falando isso E a gente está falando De sexualidade mesmo Ampla É a sexualidade nua E crua E está falando Né Sem estar brincando Sem estar só levantando Isso ou aquilo Para as pessoas Se sentirem melhor E os homossexuais São pessoas Eu nem gosto Daquele tema Ah, fulana É irmão de alguém Ah, ele é homossexual Pra que? Está falando O que a pessoa faz Na intimidade dela Titula a pessoa Pelo que ela é Eu nunca aponto Um hétero É, eu nunca aponto Assim Ah, a Kátia tem um irmão Ele é heterossexual Exatamente É assim mesmo O que a pessoa faz Na intimidade dela Né Sendo 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 consensual E seguro Pra ela E por que não E pra mim é assim Sexo Não fazendo com criança Nem com animais E nem forçado Sim Faça do jeito Que você quiser E que seja gostoso Porque é pra ser gostoso Né Claro E a nossa relação Com Deus E com o próximo Falando de Jesus Né Eu sou cristã Não tenho religião Mas sou cristã Então assim Ele Jesus se colocou Na melhor posição Ama Deus Sobre todas as coisas E o teu próximo Ele nem se colocou ali Né De uma forma muito simples E que é o que a gente Tem que fazer Hoje O amor está difícil Mas vamos Respeitar Vamos respeitar O próximo Como a gente quer O nosso respeito Né Exatamente Eu penso dessa forma Agostinho Não Eu concordo Assim Agora enquanto isso De você apresentar Uma pessoa E falar da orientação sexual Que na verdade O que eu acho Que aconteceu É que agora Foi de um extremo Pro outro Agora Os próprios LGBTs Eles se apresentam Primeiro A orientação sexual E depois eles E eu acho que isso Está gerando um desconforto Porque realmente É tão inconveniente Quanto as pessoas Se apresentarem Falando que são héteros Sim Igual Eu concordo com você E É tudo extremo agora Agostinho, Ana E eu vim Isso é tudo muito extremo Vou falar 30 segundos Sobre eu Eu falo de sexualidade Né Então Eu falo de uma coisa ampla Ah, mas você Você É como se a gente Tivesse que levantar bandeiras Né Ah, mas você fala De sexualidade Você vai falar Só do feminino Não, eu tenho que falar Do masculino Eu não estou falando De algo que é amplo Humano Homens e mulheres Né Eu apresento um programa Que eu falo Que é 50-50 Eu falo de homens E mulheres Né Gêneros Dos gêneros Masculino Homens e mulheres não Masculino E feminino Não da orientação Esse é o gênero Não da orientação Né Então Quarta-feira Nós falamos sobre isso Então Eu tenho que falar Dos dois gêneros Ah, mas você tem que levantar Uma bandeira Tal coisa Não, eu não tenho que levantar bandeiras Eu estou falando de seres humanos Sim E eu concordo, Agostinho Com o que você fala Então tem gente Chega primeiro o título Ou chega primeiro a bandeira Para depois a pessoa se apresentar Estamos numa fase boa Porque podemos falar Mas em contrapartida Parece que se você não fala Sobre Se você é apartidário Se você é apartidária Se você não levanta nenhuma bandeira Parece que você está em cima do muro Ah, então você está em cima do muro Porque você não fala de nada Mas enfim Eu acho que nós decidimos Nós todos Sete bilhões de seres humanos Se podemos Eu decido como as pessoas me tratam Começa Começa Exatamente Começa pela nossa posição Não sei se você concorda Mas eu acho que é bem isso Sabe que no meu caso Como Eu acho assim que as pessoas Elas Elas abordam com a gente Aqueles assuntos Que a gente dá apertura Então se eu falo De maquiagem Na internet As pessoas vão me parar Na rua Para falar de maquiagem Se eu falo De política Na internet As pessoas me param Na rua Para falar de política Se eu falar Da minha sexualidade Na internet As pessoas vão me parar Na rua Para falar da minha sexualidade Então assim Eu acho que as vezes O fato de você Abordar excessivamente O assunto Também faz com que Você não se liberte Do preconceito Porque parece que você Está lá Constantemente Vivendo em função Daquilo Sendo que aquilo Deveria ser irrelevante Para todo mundo Não só para quem é hétero Mas também para quem é gay Sim É isso mesmo Mas não é dessa forma Mas não é para ser dessa forma A gente que não tem A orientação sexual Vamos dizer Homem e mulher Agostinho Diferente Quando as pessoas Conversam com você As pessoas não chegam E falam Agostinho Porque você é gay É diferente Não Mas você sente isso Por exemplo Quando tem um comentário Ou quando tem alguma coisa Querendo julgar o indireto Então chega a ser ridículo Eu não consigo Ah aquela lá Aquela gorda Ah aquela preta Ah aquele gay É que comigo Pelo menos Eu não estou acostumado Que aconteça E foi muito raro Aconteceu Porque Eu não dava Essa intimidade A essa pessoa Não dava abertura Estão aí? Ficou mudo? Sim Eu estou Kátia Kátia ficou mudo Como eu não dava Esse Ah voltou Voltou Pode continuar Agostinho Como eu não dava Esse acesso Comigo Raramente acontece E as pessoas falam Ah mas não acontece contigo Porque você é conhecido Porque você é famoso Não Porque as vezes Eu estou em lugares Em lugares Em outros países Onde as pessoas Não me conhecem E isso comigo Não acontece Né? Eu acho que muito Também da forma Que você trata As pessoas Também No tete a tete No cara a cara Muito acho Que esse no caso É um preconceito Às vezes é muito Por trás Então Eu acredito Que pode ser por isso E você também Como conhecido E as pessoas Te respeitam Pela sua posição Enfim E você respeita As pessoas Então não tem por que Ninguém as pessoas Te tratarem mal Tá dando uma segunda chamada E tá alguém ligando Pra alguém Deve ser pra Kátia Ou pro Agus Não sei Kátia Posso te fazer Uma pergunta Boa Ana Tá me ouvindo? Sempre Posso te fazer Posso te fazer Uma pergunta Kátia Claro querido Pode fazer Ela é mais voltada A Ideologia de gênero Nas escolas Porque assim Embora eu seja Homossexual E tudo mais Embora eu acredite Que a gente De alguma maneira Nasce Já Do jeito Que nós somos Eu acredito Kátia Que é tão importante Quanto Você ser Respeitado Por quem você é É as pessoas Respeitarem O processo De reconhecimento Você não acha Que quando a gente Começa a abordar Esse assunto Desde muito cedo Desde que você É criança Você interrompe Um processo Que é um processo Nosso Que é um processo Íntimo Porque eu acho assim Tem pessoas Que falam assim Ah eu Com três anos Eu sabia Só que elas precisam Entender Que tem pessoas Que descobrem Com 18 Com 15 Com 40 Que nem a Daniela Mercury Você não acha Que as pessoas Estão querendo Ir tanto Para esse extremo Que estão passando Por cima De outras pessoas Agostinho Oi Kátia Oi Peraí Tá me ouvindo? Sim Você ouviu a pergunta Do Agostinho? Não Só termina A pergunta Só a pergunta Que eu não ouvi Mas O decorrer da pergunta Eu entendi Só o final Que não consegui ouvir Agostinho O que eu perguntei É que se ela não acha Que quando Há uma Esse negócio De ideologia De gênero Você não acha Que essa intervenção Externa Essa intervenção Externa De De gênero E de sexualidade Acaba Atrapalhando Um processo Que é nosso Que é íntimo De você se reconhecer Sim Ela atrapalha Deixa eu só falar Vamos só Desmiuçar um pouco Aí Esse negócio De ideologia De gênero Ele Ele desperta Desperta Pode despertar Algo que não está Na cabeça da criança Diferente da educação Sexual Quando a gente fala De educação Sexual A primeira Um dos primeiros Ensinamentos Que tem Não é estar falando De sexo Nem de sexualidade É a criança Entender como é Que é o corpo dela E isso É por idade A gente não pode Despertar Em crianças Algo que ela Nem passa Na cabeça dela Né Exatamente Então eu Não há de se fazer Isso Isso é Irresponsável Quanto a ideologia De gênero Tudo que se falou Eu nunca tive acesso A Nenhum Eu não tive acesso A livros Mesmo aqui em Brasília Já liguei para ver Porque eu tenho Responsabilidade Pelo menos De estudar Para rebater O que eu sei O que as pessoas Realmente falam O que a gente vê Na internet Ok Sou totalmente contra E a maioria Dos meus colegas Também Porque a gente sabe Que tem que ter De novo Referente ao respeito E a gente fala Dos gatilhos Não tenho que disparar Gatilhos Que não passam Na cabeça da criança Né A primeira coisa É ela respeitar O corpo dela É igual você falou Tem crianças Tem pessoas Eu atendo No consultório Que são umas pessoas Com cinco anos Eu sabia Que eu queria beijar Na boca de um menino Mas ele descobre isso Quando ele é Quando ele já é adulto Eu queria falar Eu sabia Que o que eu senti Era isso Mas quando a gente Fala de educação sexual É para a criança Entender o que é O corpo dela E ela entender Que também tem que Respeitar o corpo dela Né Porque isso é depois Que a gente fala Em outro programa Mas que tem Oi, Kátia Voltou Kátia, eu estou com uma pergunta Não tem Não é para aquela facetária É errado Voltou? Está com delay um pouquinho Consegui Eu falei até onde? Não, conseguimos Só porque está Um pouquinho com delay Mas finalizou Eu acredito A sua frase A sua explicação Eu estou com duas perguntas Aqui de jovens Nossos ouvintes Que é uma É uma menina Mariana Ela está perguntando Com que idade Que ela pode começar A tomar anticoncepcional Bom, assim que Quem define isso É o médico Né Existe o pediatra Que é de crianças E de adolescente Se chama ebiatra Ebiatra Mas quando acontece Ebiatra Mas assim Quando acontece A primeira menarca A primeira menarca É a primeira menstruação É esse nome que se dá Ela deve se dirigir Ao ginecologista E ser sincero Se ela já começou Uma atividade sexual E ela está tomando O anticoncepcional Para prevenir a gravidez Quem passa essa indicação É o médico Tá bom? E não nenhum consultor E nenhum sexólogo É o médico Ok, dado o recado E tem mais uma última pergunta A gente já tem que Já já finalizar aqui Agostinho Se você tiver mais Alguma pergunta aí Eu tenho uma última Que é Ela acha que ela está grávida É possível engravidar Na primeira relação sexual? Sim É possível É possível Porque o esperma Está com milhões De espermatozóides Se houve a penetração Na vagina E às vezes Até não Na entrada da vagina Sim Se houve penetração A única forma De não engravidar É não praticar sexo Ok? Então se ela fez Pode estar grávida Isso Vá ao médico Vá ao médico Primeira coisa Agostinho Mais alguma pergunta Queridíssimo? Eu estou pronto Adoro Cátia Cátia Meu amor A próxima A próxima Quando eu estiver ali A gente chama a Cátia Pessoalmente Maravilhoso Maravilhoso Cátia Dúvidas Cátia Sexualidade Muito fácil de achar Cátia Sexualidade Qualquer dúvida Eu já vou acompanhar Acompanha aí também Um beijo Um beijo Tchau Tchau E aqui voltamos Voltamos aqui Agostinho Muitas perguntas Muitas dúvidas Nossa Eu também fico com várias dúvidas Mas a gente fica em baralho Querendo fazer tanta pergunta Todo mundo tem dúvidas Ainda mais nesse assunto Que é mega interessante Acho que todo mundo tem dúvidas E todo mundo quer tirar essas dúvidas Às vezes até porque a gente acha Que está errando Exatamente O que fazer É porque Uma pessoa especializada Ela vai nos dar Vai falar pra gente O que nós realmente temos que fazer Porque vai lá tomar o remédio O remédio está errado Não vai no médico Se medica certo Vai fazer tudo errado Enfim Vamos Vamos nos informar Acho que a gente poderia tirar um dia Só pra falar de anticoncepcional Que o povo tem bastantes dúvidas Vamos Vamos tirar sim Cátia Uma pauta Fica a pauta Agostinho Meu amor A gente está quase chegando ao fim E eu queria falar com você Sobre a nossa parceria querida A nossa Carmen Amada Ecoprinting Eu vi Agostinho Um banner seu Pela Não sei onde que foi que eu vi Que coisa mais maravilhosa Que foi feita O banner que vai ser usado Vai pra onde que vai? Chicago Dia 30 31 Dia 1 Você está indo fazer Agostinho Make Conta pra nós Vai ter Na verdade A minha empresa vai estar lá em Chicago Numa feira de beleza Ok Na America's Beauty Show E Eles fizeram toda a parte de banner Eles são incríveis Eu já Eu vivo falando deles na internet Porque eles realmente são Maravilhosos Eles são rápidos Eles entregam rápido o produto É verdade Eles fazem tudo direitinho Eu amo 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 E a Carmen é uma fofa Ela recebe a gente muito bem E o bom deles Que eles tem a criação Então o que a gente precisa Lá na hora Eles fazem com a gente Eles tem toda a estrutura Gente Super indico Nós temos um vídeo Da Ecoprinting Vamos rodar pra vocês verem 1, 2, 3 Rodando Vamos Foi? Não Ih Problemas técnicos Não foi Tem Não rodou? Não Vídeo da Ecoprinting O vídeo da Ecoprinting está de birra Então Não sei o que passou Não foi? Não foi? Não foi Não sei o que falamos Estamos olhando Então pessoal Já já estamos trabalhando Para que volte Vídeo Ecoprinting Mas estamos aqui Falando para vocês Que necessita Deixa eu só ver Onde é o endereço Da Ecoprinting Porque eu não tenho Aqui Mas eu tenho no meu celular Vocês devem conhecer A Ecoprinting É muito Muito Eu fiz Eu fiz todos os meus Todos os meus As minhas surpresinhas Da minha empresa Lá também Esqueci de te contar Agostinho E ficou Sério? Eu vou te mandar a foto Todos os kits de barco De todos que eu faço Na empresa Eu fiz com eles E a Ecoprinting Gente Ela fica na 2101 Northwest Na 33 Street Em Pompano Beach Então para você Pode acessar também www.eco.eco.com Exatamente E é isso Então em breve faremos Agostinho, meu amor Conte mais alguma coisa Para nos contar Sobre qual a expectativa Para a sua viagem Semana que vem Primeira semana Do próximo mês Eu já estou aí É isso que eu ia te perguntar Já está voltando, né? Porque o pessoal aqui Você está perguntando Além da Desculpa Além da Além da Feira de Beleza Nós temos O lançamento Da capa da revista Acontece No dia 5, viu? Que dia que é? Como é que é? Perdi Dia 5 Dia 5 É o lançamento Da capa da revista Acontece Então lançamento da revista Que será Capa Tem muito babado Muitas perguntinhas lá Que eu já vi Nas internas Vocês vão amar A matéria Feita pelo Que eles fizeram O pessoal da Acontece Que trabalho que eles fizeram também Né, Agost? Com você Eita Ficou incrível Muito bem, né? Nossa As fotos ficaram incríveis A capa ficou Fantástica Ai, estou curiosa Estou curiosa Beijo para a Ana Para o Antônio da Acontece Que são uns queridos também, né? Beijo para eles Para o Leonardo Leonardo fotógrafo Que é ouvido também E você Um arrasco Aquelas fotos que você fez lá, hein? Gente Quase nu Quase nu Tem muita coisa legal Não posso contar tudo, né? Deixa vir na revista Porque senão não perde a graça É isso Fomos prontos Exatamente, amor Foi um prazer Falar com vocês Estou com saudade Volte logo Um beijo aí para todo mundo A gente se vê em breve Em breve Ao vivo, gente Boa viagem Volte logo Beijo Beijo Tchau Tchau Pessoal, e nós Vamos aqui Despedindo da live Obrigada pela presença Obrigada pela companhia Na verdade De vocês Nos vemos semana que vem Sexta-feira Bye A Rádio Gazeta News Apresentou Procura